Salve, salve, galera! Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês, galera? Bom, eu sou o Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos aí postando as informações do mundo rodoviário pra vocês, galera. Bom, gente, hoje eu venho trazer uma informação importantíssima, né? Já tá com alguns dias que eu tô querendo comentar sobre isso, porém, aí, algumas questões que a gente tá resolvendo, algumas questões, né? Nos impedir de tá trazendo essa informação. Pois bem, a informação que eu tenho, galera, é que um carro aí da Comil, né? Sobre o chassi Mercedes-Benz, o Comil Campeone Invictus HD, vai passar por alguns testes aí pela empresa. Eu vi isso que já passou por vários locais este veículo aí. Eu recebi algumas fotos e uma imagem do carro, né? E eu acredito que ou a empresa vai estar aí, ainda não se sabe ao certo se vão adquirir o Comil ou não, né? Mas acredito que, provavelmente, deve ser mais estar testando esse chassi aí da Mercedes-Benz, né? E como o final do ano, e provavelmente, segundo algumas informações, parece que tá vindo uma renovação de frota aí, nova, em breve aí, pra ouro e prata. Bom, lembrando que o like ajuda bastante no crescimento, no fortalecimento do canal, tá? Me sigam nas redes sociais, ajuda o Costa, Pena, Estrada, ônibus e caminhões. E vamos falar pra vocês essas informações aí, muito bem interessantes, tá? Bom, é um vídeo curto, tá? Eu não vou fazer muito longo. Então, vamos lá. A imagem que eu recebi, galera, é essa aqui, que é um Comil Campeone HD, né? Subchassi Mercedes-Benz Joquinhas RSD, e é algo bem interessante, né? Que seria este veículo, ele está lá em Porto Alegre, e vai estar passando um tempo aí na empresa, né? Sendo testado pela empresa. Ele tem 46 lugares, o espaço interno dele aqui, vocês estão vendo, né? As capinhas das poltronas, assim, da Mercedes. E aí, aqui o painel do carro, e tem um vídeo que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, porém eu quero mostrar aqui uma coisa interessante. Essa foto do Nosso Brasil foi tirada na cidade de Porto Alegre. E a gente tá vendo aqui embaixo onde o carro passou, né? Ele passou na Graciosa, Satélite Norte, Catedral, né? Expresso Nordeste, RST, né? Algumas empresas que ele passou. E vocês veem aqui do lado, tá um carro da Unesul. A gente sabe que existe aí 50% da Ouro e Prata, né? E 50% da compra da Planalto em cima da Unesul, né? São, assim, uma parceria. Então, o carro está na garagem aí da Unesul, que vocês vão ver no carro aqui do lado, né? Bom, eu recebi esse videozinho aqui, eu achei bem interessante. Tem uma música de fundo, eu só vou tirar, que aqui o pessoal tá mostrando um pouquinho do carro aí, né? Olha só. É bem curtinho, né? É um vídeo bem interessante aí. Então, a gente tá na expectativa, se vai vir realmente comigo, se estão só testando chassis, né? O que vai acontecer aí, né? Então, algo bem interessante. Então, provavelmente aí vamos ver se realmente a empresa vai adquirir comigo ou não. Ou se vai ser algum chassis com algumas modificações aí da Mercedes-Benz, né? O que é muito interessante. Bom, galera, esse é o vídeo curtinho aí. Não vou fazer um vídeo muito longo, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal aí e ative as notificações. E até o próximo vídeo aí. E eu fui.